Começamos a construção de um sonho em 2013. Mas foi em 17 de novembro de 2015 que abrimos as portas para você vivenciar essa experiência com a gente. Desde então, compartilhamos juntos momentos marcantes, com muita alegria. Como também aqueles encontros simples do dia a dia. São muitas histórias. E hoje trazemos algumas delas para você lembrar como foi bom estarmos juntos nesses cinco anos de Várzea Grande Shopping. O shopping, ele abriu oportunidades para mídia comerciais. E o lugar assim que me ajudou mesmo a continuar. Eu me sinto feliz. E eu vou te falar uma coisa, eu me sinto importante também. E eles ajudaram a gente demais na nossa carreira. E criou um laço de amizade, amizade e de amor, cara. Me sinto em casa aqui, sabe? E quando eu anuncio a Gabriana Campos, eu falei, meu Deus. Eu olhei para o meu pai, olhei para a minha mãe e meu pai assim. Então o shopping de Várzea Grande faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Aqui eu encontro muito conforto, um excelente atendimento e muita diversidade. Um outro momento que me marcou bastante também foi o show de talentos. A gente acompanhou as famílias, vamos torcer pelas crianças. Então foi algo bem legal. Além de toda uma programação cultural mesmo, com coisas da terra, que fazem com que as nossas crianças, a nossa família, ela se integre e conheça mais sobre a nossa cultura local. Obrigado por fazer parte da nossa história. 5 anos Várzea Grande Shopping 6 anos Várzea Grande Shopping